A polícia tem duas linhas de investigação sobre a chacina de uma família no Distrito Federal, um caso que vem chamando muita atenção. É bora ter Luciana Verdolim conosco aqui no Jornal da Manhã. Luciana, quais são as hipóteses desse crime, desta chacina, que vem chamando muita atenção? Luciana. E é bastante complicada, né, Tiago? Toda essa investigação que está sendo feita pela polícia, segundo os investigadores, apontam, a única certeza que se tem nesse momento é que a motivação foi dinheiro, um valor aí de cerca de 400 mil reais da venda de uma casa. O que os investigadores dizem? Que 10 pessoas desaparecidas possam ser todas vítimas ou dessas 10 pessoas da mesma família, dois seriam os mandantes dos crimes, eles também estão desaparecidos. Os investigadores estão apontando aí várias possibilidades. Essa investigação está sendo feita pela polícia aqui do Distrito Federal, Minas e Goiás. Essa possibilidade dos mandantes também, dos supostos mandantes também, serem vítimas, está ganhando força aqui no Distrito Federal. Para a gente tentar explicar toda essa confusão, essa polêmica surgiu no dia 11, e quando a cabeleireira Elisamar Silva desapareceu juntamente com três filhos. Três crianças, uma de sete e dois, um casal de gêmeos de seis anos. Todos os postos corpos dessa família foram encontrados num carro carbonizado. O carro carbonizado da cabeleireira foi encontrado. Quando existiam os corpos, os quatro corpos dentro desse veículo, a sinalização é de que seja dela e das crianças, mas não foi oficialmente feita a identificação. Por isso, não dá para cravar essa informação. Três suspeitos foram presos e com um desses suspeitos foi encontrado R$ 100 mil. Horácio Barbosa, que está preso pela polícia aqui do DF, teria confessado o crime e apontado Marcos de Oliveira como suposto mandante. Marcos é sogro de Elisamar e, segundo as investigações, o marido dela também estaria supostamente envolvido aí, estaria sendo apontado como um suposto mandante desse crime. Vale lembrar que tem um outro carro também carbonizado que foi encontrado, dessa vez, com dois corpos. Então, são seis corpos carbonizados em dois veículos. Eles ainda estão sendo periciados, estão sendo... A polícia ainda tenta a identificação desses corpos. Pois é, e mais um corpo, né, Luciana, foi encontrado e ainda não há identificação ou já há? Esse último corpo encontrado, que complica ainda mais a situação, foi um corpo esquartejado que foi encontrado e esse foi possível fazer a identificação. E é exatamente do sogro do cabeleireiro, Marcos Oliveira. Então, ganha força a tese da polícia de que os supostos mandantes acabaram também sendo vítimas dos criminosos. Tudo isso motivado por recursos que estariam sendo distribuídos, né? Esse dinheiro de 400 mil reais foi encontrado, 40 mil reais, nas contas também desses supostos mandantes. Esse trabalho está sendo feito com bastante rigor aqui pela polícia e os investigadores afirmam que a identificação é difícil por conta exatamente dos corpos terem sido carbonizados. O de Marcos Oliveira, esse que foi já identificado, o primeiro corpo identificado, ele foi possível por conta da existência ainda de digitais. Os outros corpos, eles precisam ser periciados ainda e a identificação está sendo feita por base do DNA. É, muitas perguntas ainda não respondidas desse caso. Luciana Verdolim, com as informações de Brasília, você volta ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Até já.